Tem algum inimigo nosso pra nós matar? Não Ah, tá bom, então eu vou mandar pra minha mãe Pode falar abraço, mãe? Vai, vai, vai Ah, entendi Tá, então vai, olha lá Peraí, peraí, volta aí Mas você vai mudar lá depois a fala Mas eu começo com o meu nome? Na minha mira está a Maria Clara Maria Clara é a minha melhor amiga E eu gosto muito dela Na minha mira está eu Querendo ir lá assistir o jogo do Santos E ó, São Paolo Vamos lá, hein, ser campeão, hein Vamos lá Na minha mira quem está é meu marido Eu amo muito ele Te amo Olha lá Olha lá, a Alice está falando te amo também, tá? Beijo Minha esposa, minha mãe e minha família Um beijo, um abraço a todos Na minha mira está a minha mãe Chama a Jane E abraço aí, mãe É nóis É um bom dia pra todos vocês Que lindo, bom dia, né? Esse lindo, maravilhoso que tá Tudo de mão pra todo mundo Beijo Oi, mira, boa tarde Assisto todo dia seu programa E gosto muito de você Quero mandar um abraço muito grande Pra todo mundo do seu programa Pra minha família Pra minha mãe Pra todo mundo que tá assistindo, viu? Um beijo Fica com Deus Tchau 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 Tchau